Olá, tudo bem? Meu nome é Alana, sou jornalista e esse é o canal do Ingressi na Arte. No vídeo de hoje o assunto é cinema. E neste vídeo do Ingressi na Arte eu continuo a falar da 26ª edição do Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade, que de maneira virtual rolou entre os dias 8 e 18 de abril. E dessa vez eu vou destacar dois longas brasileiros que estavam na programação do evento. O primeiro deles é o filme Máquina do Desejo, 60 anos do Teatro Oficina, dirigido por Lucas Wenklinski e Joaquim Castro. Como o próprio título do filme indica, o documentário narra a trajetória do Teatro Oficina, uma das companhias teatrais mais importantes do país. Para isso a dupla se vale de imagens de arquivos, de espetáculos e também de entrevistas dos criadores do Teatro Oficina, como por exemplo os atores Renato Borg e José Celso Martínez Corrêa, e também de atores que passaram a integrar a companhia ao longo desses 60 anos, como o ator Marcelo Drummond. A grande sacada do filme é que as vozes das dezenas dos artistas que passaram pelo Teatro Oficina, desde sua criação até os dias de hoje, vão se sobrepondo, criando quase que uma voz única. E para mim isso é super coerente, uma vez que, embora o Teatro Oficina tenha na figura do José Celso Martínez Corrêa, o seu grande xamã, se faz grande graças ao seu coro de vozes múltiplas. E esse coro reúne artistas consagrados, novos integrantes da companhia e até mesmo o público que se senta nas arquibancadas do teatro projetado pela Lina Bobad e o Edson Elito. Teatro este, vale lembrar, que é considerado um dos melhores teatros do mundo, segundo o jornal britânico The Guardian. Quem entra no Teatro Oficina, que para mim é um lugar sagrado, único, dionísico, se mistura e vira uma coisa só, algo inexplicável. Assim, artista, público, dependendo da montagem do Teatro Oficina, pode se tornar um jagunço, um sertanejo, de uma peça como Os Sertões, pode se tornar também um dionísio para destroçar os conservadores na peça Bacantes, ou até mesmo a atriz Cacilda Becker, que costumava gritar que todos os teatros são o meu teatro, tantas vezes homenageada pelo José Celso Martínez Corrêa e sua trupe. Máquina do Desejo, 60 anos de atroficina, também destaca a luta da companhia contra a construção de torres residenciais do Grupo Silvio Santos ao redor do seu terreno, no Bexiga. Eles acham que se isso acontecer, isso vai acabar descaracterizando o bairro do Bexiga e impedir também que eles construam, criem o chamado Parque Bexiga. Vale lembrar que em 2020, os vereadores da capital paulista aprovaram o projeto de criação do Parque Bexiga, mas a Prefeitura acabou vetando esse projeto. O documentário é um prato cheio para quem não teve a oportunidade de assistir as montagens teatrais do Teatro Oficina dos anos 60, como, por exemplo, Pequenos Burgueses, de 63, O Rei da Vela, de 67 e Roda Viva, de 68, que, diga-se de passagem, foi alvo do Grupo Comando de Caça aos Comunistas, que chegou a invadir o Teatro Rúdio Escobar, em São Paulo, e espancar os atores deste espetáculo. Nos últimos anos, o Teatro Oficina, para a alegria da nova geração, remontou as peças O Rei da Vela e Roda Viva. Nos anos 90 e 2000, o documentário Máquina do Desejo traz imagens de Hamlet, primeira montagem a ser feita no teatro projetado pela Alina Bobatti, o Edson Elito, também traz imagens de várias peças Cacilda, que homenageia a Cacilda Becker, também imagens da Intense e Magnética Bacantes e da época Os Sertões. Assim, o documentário Máquina do Desejo mostra que o teatro Oficina ainda pulsa e bem forte. Outro destaque nacional do Festival É Tudo Verdade foi o aguardado documentário Alvorada, assinado pelas cineastas Ana Muilaert e Lopoliti, que acompanha a rotina do Palácio da Alvorada ao longo de 142 dias, desde o dia da autorização da instauração do processo de impeachment da ex-presidente Dilma até a saída definitiva dela do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente do Brasil. São captadas cenas de reuniões com ministros e, em várias situações, a Dilma pede que a câmera seja desligada e que as cineastas saem do local. Também são exibidas cenas de entrevistas da Dilma com jornalistas brasileiros e estrangeiros e também cenas do trabalho dos funcionários do Palácio da Alvorada, que trabalhavam ali na preparação de solenidades e de almoços no local. Chamou-me bastante a atenção uma cena em que a Dilma, presente em uma sala do Palácio da Alvorada, preparando uma carta a ser endereçada aos senadores, nem presta atenção que na televisão está passando a apresentação do Arthur Zanetti, ginasta, durante a Olimpíada do Rio de Janeiro de 2016. O Arthur Zanetti ganharia a medalha de prata, faria a história na competição e a Dilma Rousseff, que atuou na frente, né, à frente para a realização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, nem participaria do evento. Durante os Jogos Olímpicos do Rio, quem era o presidente do Brasil era Michel Temer, que assumiu enquanto a Dilma estava afastada. E ao assistir o documentário Alvorada, mais uma vez eu constatei, e é muito triste falar isso, que a política brasileira é extremamente dominada por figuras masculinas. Nas cenas captadas no filme da Ana Muilaerte e Loupolite, são poucas as vezes em que a Dilma interage com outras mulheres. Nas reuniões mais importantes, ela é praticamente a única mulher presente ali numa sala, no recinto. Isso me fez lembrar, por exemplo, quando ela assumiu a presidência do Brasil, em 2011, quando ela se tornou a primeira mulher brasileira a assumir a presidência do Brasil. Vestida de branco, ela era praticamente a única mulher em meio a vários homens de terno e engravatados. Não à toa, a Dilma, ao longo do seu governo, foi alvo de vários comentários machistas, comentários estes que, aposto eu, os homens políticos nunca ouviriam. Bom, eu fico por aqui, lembrando que no Instagram do Ingress na Arte, diariamente eu posto notícias do universo cultural. E lembrando também que tem mais dois vídeos que eu vou postar aqui sobre o Festival É Tudo Verdade. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.